Filha da Gada, conversa na rua, a última parte das minhas férias. Olha, estou aqui. Estou aqui na zona de Tungangó, esperando a Manamaria que foi-me comprar um pouco de Caxinde. Epá, já estou a sentir saudades, mas mantemos bases, esperemos resolver alguma coisa nos próximos tempos. Epá, obrigado a Tia Cita, ao Tia Flávio pela disponibilidade, à minha mãe, à Manamaria, a todos. Desculpa àqueles que eu não pude vir. Amigos fantásticos, eu posso voltar amanhã, sei que eu posso contar com alguém e espero ser de ajuda. Não me comportei bem, nem substância. Não beijavam vocês, há todo mundo que me quer bem. E aqueles que me querem menos bem, não creio que alguém me odie. Carga na casa, muita akizomba. Vocês estão a ouvir essa, não? Epá, aqui é só para vocês escutarem, por exemplo, essa. Escutem o som. Essa canção... Então, o vinho... Música! É fantástico! Como vocês se divertem em Angola. É um país fantástico, é veramente fantástico. Obrigado a todos e até a próxima. Não sei se vou conseguir fazer mais um vídeo. E é o último dia que eu estou com esse carrão. Então, um beijinho a todos. Para vocês, por céu. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!